Olá pessoal, começamos mais um Destaques da Semana com as notícias de trânsito. A PRF emitiu mais de 5.700 multas durante o feriadão de Ano Novo no Estado. Durante os cinco dias, a PRF constatou que as infrações mais observadas durante a fiscalização foram aquelas atribuídas à condução, como o excesso de velocidade e a ultrapassagem em local proibido. Houve ainda a realização de cerca de 4 mil testes de embriaguez e 176 condutores foram multados por estarem embriagados ou por se negarem a fazer o teste. Um total de 239 veículos foram recolhidos por irregularidades ou motoristas sem condições de dirigir, além de 175 carteiras nacionais de habilitação retidas. Foram registradas ainda 48 ocorrências de acidentes com 5 vítimas fatais. Na tarde de quarta, dia 2, uma criança de 5 anos ficou ferida na cabeça em um acidente na BR-153. De acordo com a PRF, o motorista era o pai da criança e perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e bateu em um barranco. Ele não tinha CNH. O motorista foi multado e deve responder administrativamente pela infração de trânsito. Já na quinta-feira 3, na BR-392, uma caminhonete Ford Ranger aquaplanou e saiu da pista próximo à descida do Santa Bárbara. Havia três ocupantes no veículo e, por sorte, ninguém se feriu. Um disparo de arma de fogo atingiu um veículo durante o Réveillon em Caçapava do Sul. O incidente ocorreu no final da noite de segunda-feira, 31, na Avenida Castelo Branco. O tiro, que foi dado para cima, atingiu um Ford Fiesta, que estava estacionado. Política Otomar Vivian tomou posse como secretário-chefe da Casa Civil do Rio Grande do Sul na tarde de terça-feira, logo após a cerimônia de transmissão de cargo do governador entre José Ivo Sartori e Eduardo Leite. Antes de encerrar, vamos conferir a previsão do tempo. As temperaturas devem ficar entre os 14 e 31 graus na próxima semana. O tempo deve permanecer nublado e deverão ocorrer ainda algumas pancadas de chuva. Este foi o resumo com as notícias da última semana em Caçapava do Sul e região. Na próxima semana tem mais. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho